Cês tão falando pra mim como se eu não soubesse o que tá acontecendo aqui, seus filha da puta Ah, o Estaninho, por favor, o Estaninho Por favor, o Estaninho, respeita aqui Ela é boa, mas eu respeito o Rainbow aqui, por favor Ah, beleza Ô, louco Os caras muito grosso, meu Drizze GG Puta bichola Eita porra Eita caralho Oh, alguém entendeu porque meu nick é Patrícia Faria? Eu entendi, eu entendi Duvido Vai, Doc Por causa da Patrícia Faria Olha só, ele é muito inteligente Caralho Nossa, que legal, Doctor Doctor gênio Nossa, o Doctor é muito fã mesmo Ó, o Sérgio todo invejoso Olha que invejoso, olha que invejoso Que legal, Patrícia Faria Olha aí Uma das maiores notas do Enem, pô Eles colocaram embaixo, né, queridos? Eu vou Eu vou armazenar Queridos, vamos Cuidado pra ir A marotada, a marotada da madeira lá em cima A marotada A marotada me pegou Vamos limpar a cozinha? Vamos limpar a cozinha? Vamos limpar a cozinha? Dois caras em cima Não, um só agora A marotada não pode parar A batucada, a batucada me pegou Meu Deus do céu O que eu fiz pra você, Jesus? A marotada não, por favor A Fica com o meu coração Cadê o meu rapaz de mara? Fica de cara feia A Ah, moleque Seria saber tocar isso aí no pandeiro No pandeiro não, no cavaquinho Oh, eles não reforçaram o caminho de minhota aqui Eita porra Eita porra, mas quase deu uma merda Perdi o meu drone Odrisa, eu queria tentar entrar a cozinha, velho Dá pra entrar? Dá pra entrar? Dá, dá, dá E tá todo mundo lá embaixo Se tiver, tá na garagem É, acabou de descer um hook aí Ih, não quebraram aqui Odrisa, você tá de martelos perto aí? Também não fortificaram aqui não, mano Eu tenho granada Suficiente Cuidado aí com a escada, cuidado Opa, vi passo, acho que em cima, hein Manda aí, manda aí, manda aí Dois, Teg Sergito É tu? Garoto Não, 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 não Tô indo no arrombado Ali, ali, ó Ai, mano, não é possível isso Eu tô com três de vida, velho Tem quatro Nossa, batatei demais, velho Pode ir, pula lá em cima de você, viu Pô Pesava muito de um médico no... No ataque, né, mano? Tô aqui, Dressa Valeu, querido Acorda, hein Fica aqui Alguém entrou na loucura aí mesmo? Eu tô aqui Ah, eu me deparei Puta, não morreu Eu tô aqui embaixo Mas... Não entrei, não Eita, porra, tem no canto, Serginho Tem no canto, Serginho Não dá cara aqui não Tá mirado aí, tá mirado aí Ah, Serginho, Serginho, Serginho Ah, peraí, vem cá, vem cá, vem cá Já sei, ó Fica aqui, se liga Afasta que vai dar pra pegar o cara de cima aqui, ó Essa aqui é boa pra caralho Derrubei, derrubei Dá não Peguei 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 Peguei, Doc Ah, sei lá Vai tomar no cu Vê, vê, levei o hook Vamos, Serginho Vamos, Serginho Peraí, peraí, peraí Deixa o drone aí dentro O mute, o mute tá na frente do caminho de minhoca Meia vida Peraí, vai do set de vida Boa Deixa o drone aí dentro Tem um cara lá na frente, na portinha ali, ó Tô só esperando ele botar a Lula Boquita Tem um cara lá na minha direita que eu vi Tem um cara na minha direita que eu tô ligado Tô olhando à direita Tem ninguém à direita Tem drone não? Eu não Tô olhando o bar, não tem ninguém bar Vai mirar, vai mirar, tem cara aí 20 segundos Entra Cuidado aqui, Ashe Cuidado, Ashe Cuidado, Ashe Ah, bosta de mute Vai, vai, que ele entrou Vai, que ele entrou Vai, que ele entrou Atrás Atrás de mim Boa 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 Rale Tirei na loucura ali só pra Boa, Serginho Salvou, velho Você salvou Porque os caras nerfaram a minha A minha A minha A minha A minha Eu devia ter maritado essa parede Eu não devia ter ido pela direita Eu devia ter maritado da esquerda, velho Foi boa, Manos Boa time, caralho Nossa Mano, eu sei que eu comecei a escutar vocês gritando Alarme tocando A bala comendo Caralho Ai, ai, ai Nando Moura Nando Moura Nando Moura A batucada Foi a batucada Vistarinho que deu sorte A gente A gente tem que lançar essa de novo Precisamos proteger o container biológico Nossa Eu vou lá em cima Pra prevenir Eu vou fechar caminho de 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 Piroca Piroca Fechar caminho de bilada Passou um drone Vai botar suas câmeras Grosseiro Quase é uma bala Só faz a garganta Você Goxa Onde que é a reforça? Fecha o barê também Reforça o meu coração Pra ele aguentar tanto sofrimento Parede reforçada Dez segundos e contando Bom, queridões Tem uma aqui Fechei bar Vocês fecharam o teto lá, queridos? Bom Será que eu acerto o termo daqui? Opa, pega esse pixel aqui que eu tô Peraí, peraí Tem cara na minha esquerda aqui Peraí Tá aqui, ó Tá aqui em cima já, o General Lee Tá Deixa eu mirar aqui Eu tomei tiro, inclusive Estão aqui, ó Estão no túnel Ah, se cair é dead Eles estão no túnel Ou eles estão na frente do bar Onde é que eles estão? Alguém tem noção? Eu tomei tiro do túnel Exatamente no túnel É, tinha 3 mil no garagem Mano Eu miei a Ashe É, aí a minha era Ah, dronado Estou a dronado Garagem mesmo, querido Estou eu Eu vou voltar A Ashe tá muito meada Dei uma bala nela Calma Vou fatiar e passar Vou fatiar e passar Eu atirei, mas não matei não Ah, é um Blackbeard C4 preparado Jesus Boa Jesus Ô, louco Meu Deus Tem uma Ashe aqui General matou Tem um Buck no... Tem um Buck no bar, hein Buck no bar É Ashe garagem Ah, Ashe eu já matei Volta aqui, volta, volta, volta Tô vendo o bobão Tô vendo o bobão ali no bar Peraí Foi Boa, mano Nossa, o Blackbeard é muito ruim Ele matou porque não quis Termitou aonde? Na cozinha ou é a impressão minha? Quebraram a cozinha Quebraram em cima de você Não é a cozinha não É o caminho pra escada Tá E termitou o bar também Tô entrando no bar Ó, os dois corredores tem câmera Não tem câmera dentro do objetivo E tem câmera escada aqui do bar Tá fazendo... Tá no bar Tá no bar? Nossa, que que horrível Caralho Tu acha que o cão é horrível? Vamos ver Precisa a gente falar assim Porque foi um nojo, ó Eita, porra Terível Foi boa, foi boa, cara Mouse pareceu uma batata quente Eu tô no meu PC Meu PC é uma merda Vocês querem ter mais, tio? Isso é nem de... Queremos, Capitão! Eu não ouvi direito! Queremos, Capitão! Tá bom Esse mapa é bom de pegar martelão ou bunk, queridos Pra quebrar o teto lá Dá pra pegar todos de cima Ai, peguei o martelão Pegando o martelão Pega o chapolinho É no rush do chapolinho Digginho Digginho Filho, C4 aqui A gente ficou achado O louco! Com a cara, né? Com a cabeça Com a cara, né? Com a cara de pistola Na verdade, eu pego ela no ar e jogo de volta Valeu Ok, eu acredito Tá embaixo lá, de novo É o F que faz isso, né? Só que tem que ser da hora Ah, não deu, mano Ia salvar meu drone lindamente Ah, me joguei na porra do multe Ai, ai Ih, chegou Tem o caralho Ficou lá se fazendo Ô, estéreo Ele veio Ele xingou a gente no nosso vídeo Ele falou mal da gente Aí ele fez um vídeo sem a gente E falou mal da gente, velho E aí foi um monte de moleque lá me xingar Várias mentiras Porra, rapatinho O rato chorou Você acredita, estéreo? Filha da puta Falou mal de nós tudo Falou que a gente tratava ele mal Que a gente só xingava ele Aí, ó A gente nunca proibiu Olha que maldade Aí foi um monte de moleque me xingar Ô, ratão Fiquei chateado, ratão Não quer? Pode jogar aí com vocês aí, né? Olha, ratão Pode Eu vou até sair pra você jogar aqui Aí, ó Tá vendo aí, ó Tem cinco caras ocupando aqui Pegou aí, Driss? Boa Ah, mano Tá nojo, velho Que nojo, velho Tamo sim, nego Então grava aí, ué Porque é o seguinte O cara não deixa Mas eu jogar com ele Ai, que mentirosinho Nossa, que feio, rato Não assista assim, não Foi todo mundo lá no meu canal Me xingar Falando Ah, deixa o rato jogar É É É Naquele dia lá Tem mais ninguém que garante Fala aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, botou a culpa em mim Aí, você, você, você traiu a gente Abandonou a gente pra jogar com os caras lá Largou a gente aqui sem... Nossa, tem um cara no, no strip Aonde? Tem cara no strip? Caralho, deixou jogar lá, né? Você não deixa? Ah, ratão Para de mentir, ratão Você tava jogando com a gente aquele dia Olha lá no buraquinho Foi fire Vacilão Botou mó galera pra me xingar Que chateadaço Eu voltei pra cima dele, mó louco Tá na... Ele não morre Ah, mano Como esse cara não... Só daí, só daí Não é possível isso, velho Feri, feri Glória a Deus Fili, feri, feri, feri Não, dá uma retada Tem um drone lá dentro Pegando dois lá, ó Tem dois caras lá dentro Me olhando no TED da cozinha Tô olhando, tô olhando Tem um no cantinho Não marca não, roubar Ô, doctor Dá uma martelada no chão aí Aí, aí Dá uma martelada no chão aí Martelada no chão Não, não Perto da porta Perto da porta Perto da porta Ele levantou Perto da porta aí Bem na divisa Tá lá de novo Tá lá de novo Tá ligado Aqui, ó Aí tem cara Joga uma grenadinha no chão aí, ó Joga uma grenadinha no chão aí Mas não Mas na divisa da porta que você tá Tá vendo esse portal que você tá aí? Esse primeiro Tem três Esse Não, não O que você tá... O grande aí Isso, aí, aí Aí, dois passos pra frente Do lado onde você martelou Dois passos pra frente aí Tem um atrás dos armários Mas perde a sua porta Aí, aí, aí Onde você tá Onde você tá em pé Mas tá lá no chão Joga uma grenadinha aí Joga uma grenadinha, vai Tem certeza? É, cozinha Cozinha ela um pouco Eita porra Joga de outro ângulo Pra descer Pra descorrer Nossa Nossa senhora Não sei por que você assiste De marcação O sério morreu do... Tá no caminho É Dá pra você ir pela sua direita aí A câmera em cima de você atrás aí Ih, vai um chão em você, eu acho Destruído Não, boa, boa, boa Boa, doc Não, não, era outro Não, não, era outro Era não, né Era não, esse é outro Não, não, tem ninguém não, doc Eu tô olhando Ele deve estar no buraco Ele tem que ir atirar por trás Entra por trás, mano Ele tá no buraco de mim É, ô, ô, doc Você deve quebrar essa parede na sua frente, querido É, quebra essa parede na sua frente aí Quebra essa parede da direita Só que que quebra bem no cantinho Não, essa aí não Essa sim, porra Então vai, então vai 30 segundos, 30 segundos 30 segundos Ó, mira, mira O cara vai estar de frente pra você aí Aí, em teoria ele tá aí Mas ele não tá mais não Não, na esquerda ele não dá Aí Ele tá dando a volta em você Ele tá dando a volta, dando a volta Ele tá 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 dando a volta Ele nas costas, nas costas Isso, boa Tira a cara Tira a cara da porta Ah, é a porta Foi bem, doctor Foi bem O cara que ele tá falando aí Nessa porra Meu irmão Caralho, mano Cômico dele, mano Tá jogando no Dota? Joga mal pra caralho Ó, ó, vou botar aqui no posto também Por isso o nome do canal O canal lá era Três Coelhos, né? Porque tem três irmãos aí E um abandonado E um abandonado Tá jogando por isso que o nome é tenso, meu Tem que parar de fazer tudo Tá adotado, né? Se o nome ele é ratinho O Serginho é adotado O Serginho é adotado? Eu sou Não, fala que pode jogar não O que acharam no lixo É, o que acharam no lixo Peguem algumas placas de cerâmica balística Nossa, a gente pegou bar mesmo? É o meta, né, querido? É o meta, jura? Era bar ou era lá em cima? É, a gente não é mesmo A gente não se morre só do TEC Merece, vai escolher qual carro Tô de BM, né? Vem que envolvido Mas não tem problema, Tô Eu não consigo prender o treco na minha mesa Ô, porra Luz de TEC é foda Não freio o negócio pra mesa de vidro mesmo Não tem como eu prender no volante, né? Quebrei, 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 Serginho Quebrei, quebrei, Serginho É, peraí, é aqui, ó Cuidado aí, Serginho Pra não tomar o bocão Cuidado, Serginho Tá gravando fornozinho ainda? Tem cara lá no fundo Eles tão aí, eles tão aí Eles tão aí Porra Eles tão aí, Serginho Peguei o bunker lá fora Eles tão lá no fundo Eles tão lá no fundo Tá muito miado, mano Tá passando aí Ele tá na garagem, ele tá na garagem aí Tá aí, ô Aqui, ó, pra assistir a janelinha Você me ferrou Não, fica tranquilo Deita, dá pra você deitar Deita no chão E você consegue olhar por cima Não, você me ferrou Você não precisa dar a cara mais bobão Porque tem a câmera Não, você me ferrou, cara Põe a minha câmera, ô fila da puta É assim que ele fala comigo Quando ele fala comigo Ah, Ratão Você vai se fazer de vista É você que fala assim comigo Eu tô chateado com você, entendeu? Ah, mas aí Botou 80 mil pessoas Pra vir me xingar aqui Pelo menos Ô, louco Toma essa aí Pô, vendo que o meu negócio É ficar ajudando o time Entendeu? Aí, pô Nossa, miei o Blackbird aí, hein? Ah, a gente passou ali, mano Aí a gente entrou aí pro Teiro Filho do Vitas Pegou, Adrizio? Não O Blackbird tá atrás da Vã Branca, hein? Três fordazinhas aqui Ué, onde ele foi, deixa eu dar a puta? Ah, se tu puder falar no teu vídeo lá Ele recomendou a BM Termite na garagem, termite na garagem Termite na garagem Ele tá muito miado, ele tá muito miado, mano Marca Ah, miei mais ainda Mas não matei, caralho Que ódio, véi Miei os dois, mano Ele tá dentro da garagem Ele tá na frente Ele tá atrás da Vã Branca, lá Não toma reti... Ah, dei rollback Ah, atrás da Vã Branca Acho que ele saiu O Blackbird veio aqui Depois de 300 rollback nessa merda Desse jogo de merda Onde você morreu, Sargento? Puteiro, puteiro, puteiro Peraí Ó, entrou, é Puteiro, puteiro Dá cara não, relaxa Ela saiu, ela saiu Saiu, foi, foi Morreu, morreu Derrubei ela, derrubei ela Eu matei Já que eu derrubou lá na Vã Na Vã Branca Eu vou ficar mirando lá Dá pra ter... Drizzy, tem um do seu lado aí, Drizzy Tem um do seu lado aí, Drizzy É só você dar a volta Eu marquei, eu marquei, eu marquei Eu marquei Então, deixa Tá jogando mais não, né? Vamos lá, tal? Boa, Drizzy, caralho Nossa, eu fiz igual o Sardinha agora, mano Fiz igualzinho o Sardinha agora Eu tô jogando um push-up Que eu tô falando pra cacete, dando cal E porra, não tá saindo nada Meu bocão Foi boa, né? Então tira essa porra aí de push-to-talking, então Mas aí, filho É, enfia o push-to-talking no cu, velho O Patife não sabe nem o que ele tava falando Ele só falou É É, filha da puta É, filha da puta Queridos, alguém vai de termite aí? Eu quero brincar de break Ai, o rato falando contigo aí Tu tá ignorando o rato aí, Patife Já perguntou quatro vezes do Força pra você O rato perguntou pra mim? Ele tava perguntando pra mim, não, filho Pô, eu falei pra ativo quantas vezes no final da sentença Pô, eu não escutei nenhuma, rato Me desculpa, rato Me perdoa Ou você vai colocar seus inscritos pra vir me xingar de novo aqui Vai falar pros caras vir aqui Dá deslike no meu vídeo Não, mas se tem uma coisa que o rato adora é isso aqui, ó Eita Ué Ué Ô ratão, mas eu tô jogando o fordinha só pra brincar ultimamente Se você quiser brincar a card aí O estéreo não dá graça não, mas a gente brinca No volantinho É, mano Só jogo pro estéreo se... Eu não tô gravando não Só jogo pro estéreo se o... Quem tá gravando? Eu, eu, eu Ah não, Rainbow Rainbow eu tô Eu não tô gravando o Força Maravilha O container biológico foi lá no dormitório Eu não tô gravando o dormitório Bairro não é? Ou dormitório? Dormitório? Fala merda esse moleque Fala merda Merda Só fala merda 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 Fala merda Só fala merda Vou esculachar Ai ó Acompanha minha batida Que merda, garota Que merda Caralho, que merda foi essa? Piorete do Brasil Ai Oh, me ajuda aí, meu Obrigado, Adri Pera aí, vou estourar a academia lá Vou estourar a academia lá Segura aí, segura aí, segura aí Ligou Gente, vocês estão muito princesas Oh, tem que ir no dinheiro Tem que ir no dinheiro Um beijo Eu destruí o fio de chave Qual? Qual? Esse aqui Não, não foi esse não Mas ele te deu Não, eu queria dizer Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Saiu os operadores novos aqui, né? Só o primeiro trailer Ah, mano Eu tô falando Essa porra Não ficou certo, velho Esse termite Eu não vou ouvir Tem um novo termite aí Quebra tudo A distância Ash termite chama Matou Matei o Doc Boa 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 Capitão, capitão Quem é o capitão? É isso aí Eu sou o capitão Dá cover nessa janela aqui No corredor Eu não sei onde você tá Eu tava aqui dentro Você me viu aqui dentro Quem morreu? Quem morreu? Tô mirando o corredor Tô mirando o corredor Tô mirando o corredor Eita, rapaz Ai, de trás De trás De trás de onde? De trás de onde? Tô protegendo Tô protegendo Ah, tem um buraco lá Tô do lado Ah, merda Ele vai ter que correr Ele vai ter que correr Vai, vai, vai Vai aí, meu Do outro lado Joga muito esse buraco Joga muito Joga muito Sou filho do Pati Vou mudar meu nome Pra filho do Pati Caralho Caralho, hein, moleque Que que foi isso? Puta, que pariu Como eu amo esse jogo Eu não acreditei Também não Eu não acreditei Nem eu, nem eu Fazer o que, né? Deu a lógica, queridos